Fala pessoal, Miguel Paredes do canal MP Decorações com mais um passo a passo top demais galera O que vamos estar fazendo hoje aqui? Vamos estar fazendo argamassa caseira É isso mesmo, argamassa caseira Não pule o passo a passo porque vai ter detalhes aí muito importantes Se você pular, você pode perder Depois aí, você fazendo sua casa, pode não sair o mesmo resultado aí do vídeo se você pular O que vamos utilizar aqui hoje? Vamos utilizar cimento, água, que é o normal Aqui também é cimento Cimento, água, detergente Isso mesmo galera, detergente Por isso que eu estou falando, não pule o passo a passo porque tem tópicos aí que você não pode perder E areia, só que é areia normal, areia lavada Só que você tem que peneirar com uma peneira dessa aqui Eu sei que você, dono de casa, tem com certeza uma peneira dessa Se não tiver, isso aqui também é 3, 4 reais no máximo Já peneirei a minha areia e olha como que fica Olha como que fica aqui Depois que passa naquela peneira ali Sem pedrinha nenhuma, tá vendo? Igual areia de praia Bem fininha mesmo Só, vamos utilizar cimento Para a gente recapitular Areia e detergente Qual é a medida aí Miguel? A medida vai ser O normal é mais areia do que cimento Aqui não Aqui é A medida que eu vou estar utilizando nesse pote aqui de 1kg De manteiga Vai ser 2 de cimento Para 1 de areia 2 de cimento para 1 de areia Sem corte para você ver aí Que a medida é essa mesmo Não vamos cortar aí essa parte Para que não fique nenhum tipo de dúvida aí Botou? Eu aqui estou utilizando pó de 1kg Se você quiser utilizar um balde para medir Para fazer uma quantidade grande também pode E agora 1 Aqui ó Essa nossa areia aqui bem fininha Tá vendo? 1 de areia O que a gente vai fazer aqui? Depois que mistura esses dois ingredientes aqui A gente vem com uma colher Pode ser com uma espátula e mistura Depois que a gente misturou Tá vendo? Depois que a gente misturou A gente vai vir Como fosse uma argamassa normal Dentro da nossa amaceira aqui E vir ó Molhando e batendo Até chegar Ao ponto de uma argamassa comum Ó A gente vai jogando a água Aqui a medida da água Aqui é É É É o ponto que Você desejar Aí a O ponto da argamassa Ó Bora lá bater Já vou te pedindo Pessoal Se está gostando do conteúdo Já deixa seu like aí Para que nosso vídeo possa chegar E mais pessoas Não assiste o vídeo E esqueça de deixar seu like não É muito importante para a gente Seu like E aí pessoal Que top que está ficando Ó Ó Olha a consistência Ó O que a gente vai fazer agora aqui Para essa medida aqui Eu vou utilizar 15ml Aqui De detergente Para que detergente Detergente é para ajudar Na elasticidade E para Que a nossa argamassa Quando a gente estiver aplicando Em algum local Não venha secar muito rápido Então vai ajudar para essas duas coisas Ó Já tem a medida certinha aqui Tá vendo? Por isso que eu falo Pessoal Não pule o passo a passo Para que Você Venha ver O vídeo Completo E executar E eu tenho certeza Que você consegue fazer E vai sair Com perfeição Aí pessoal Ó Fiz a argamassa Só Se eu mostrasse só pronta Aí não valeria Né? Vou mostrar para vocês Aplicando Para ver que dá certo Aonde eu posso passar Você pode passar Direto No tijolo Direto no bloco Você pode passar Você pode colocar Piso com ela Você pode fazer Efeito madeira Efeito pedra Efeito tijolinho Ó quanta coisa Que dá para você fazer Com essa argamassa Caseira Que sai Bem baratinho Ó Onde eu vou estar passando Vou estar passando aqui Ó Olha a consistência Que tá Muito top Parece mesmo Uma argamassa Que a gente compra aí Né? Pessoal Vou estar passando No meu quadro Aqui Que eu costumo fazer Meus efeitos Já está como produto Aqui para receber A argamassa Tá áspero Não tá liso Se sua parede A gente estiver lisa Tem que picotar Ela todinha Para que a argamassa Venha Aderir legal Picotar E molhar Borrifar água Na parede toda Não esqueça O que a gente vai fazer agora? Vamos testar Essa nossa argamassa aí Será que dá certo? Ó Ó Ó que top Desliza bem Bem tranquilamente Aqui eu poderia fazer um efeito Poderia Fazer diversas coisas Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar Para deixar bem lisinho Para mostrar para vocês Que dá para fazer Até acabamento fino Até reboco Com essa nossa argamassa Aí ó Tá vendo pessoal? Ó Depois que a gente passou Esperou secar aqui ó Ao toque aí ó O que a gente vai fazer Para dar o acabamento? Isso para mostrar para vocês Que funciona de verdade Com a desempenadeira de espuma Da nossa parceira Aqui do canal Da Castor Vamos vir Desempenando A gente molha um pouco Ó Você pode fazer Ou jogar direto na parede Vim passando Ou jogar direto nele E vim ó Fazendo ó Movimento Assim Em círculos Ó Viu aí pessoal O resultado Que eu botei na tela Para vocês verem aí Como que ficou top demais Ficou parecendo um reboco Feito com a argamassa Que a gente compra mesmo Na material de construção Eu Particularmente Gostei muito Me surpreendeu Então Agora não tem mais desculpa Para você Deixar de fazer aí Seu reboco Para você Fazer o seu efeito madeira Seu efeito pedra Efeito tijolinho Com argamassa Dá para fazer agora De forma bem baratinha Sem gastar Agora grana aí Comprando argamassa Se gostou do conteúdo Eu te peço Se inscreva no canal Já se inscreva no canal Ativando O sininho das notificações Para você não perder Nenhum conteúdo Compartilha com seus amigos E não se esqueça De deixar seu like aí Que nos ajuda muito Fique com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima Obrigado.